Música Fala galera, vocês estão no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones, é claro que tem umas coisas de GTA essa semana, até a gente ver tudo que tem pra ver, eu vi alguma galera falando, ai mano vocês estão sugando tudo que podem do GTA, irmão estamos sugando é pouco, são 10 anos tá esperando e vai ser o maior jogo das todas. Então se você não gosta de ver conteúdo de GTA, irmão, sinto muito, desculpa, assim ó, sinto muito, tá, eu não posso fazer nada, tá bom, vai ter conteúdo de GTA o quanto a gente conseguir fazer, tá bom, e o que a gente viu hoje é um negócio muito legal, um vídeo muito legal de um cara, nosso amigo aqui, Joel Franco, tá, Joel Franco, né, e o que que ele fez? Ele foi lá em Miami, ok, lá em Miami, e ele foi nos locais, tá, que aparecem no trailer pra mostrar como estão para a sua vida real, e assim, eu não vi esse vídeo ainda, tá, eu vi uns pedacinhos, e parece que tá insano, então vou dar uma olhada, Joel Franco, o nome do canal dele, ó, visitando localizações do GTA 6 na vida real, vamos ver então. Ó, isso aqui é o real, tá, caraca, irmão, a água da, nossa, meteu um dronezão, né, isso aí é a parte lá dos pântanos e tal, que isso, bicho, aquela parte do pedágio. Hoje, vamos tentar recriar algumas cenas do trailer do GTA 6, eu tô muito ansioso, nós todos sabíamos, através de leaks e rumores, que ia ter um lugar aqui em Miami e tal, agora sabemos que tem mais partes de volta e tal, eu tô muito ansioso pra mostrar o que essas comunidades parecem na vida real, tá, eu tô indo pulando também, eu vou deixar o link na descrição se vocês podem assistir o vídeo dele completo, mas eu vou pegar só os momentos, ó, esse prédio, né, que parece uma escada, né, que vai subindo assim, ele chegou lá perto, tem no trailer também. Ó, então, sem mais de ação, vamos tentar criar essa imagem, essa é a imagem do trailer, caraca, insano, incrível, 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 muito legal. Downtown Miami vai ter também. Caraca, olha que insano, essa casa aqui, que tá no trailer, tem aqui embaixo. Caraca. Ok, cara, absurdo, né, galera, absurdo. Né, a entrada do pedágio, é esse prédio aqui, né, tá aqui também. Caraca, a quadra de tênis, olha isso. O engarrafamento, ele tá falando, né. Caraca, muito maneiro. Como a área aparece. Tudo residencial, tá. Vamos pra outro ponto. A parte da ponte. Olha, ele mostrando esse pedaço aqui, que é essa mulher aqui no carro, que tem esses lugares. É nessa ponte aqui. É, essas placas verdes lá, que são as placas que ela passa. Isso aqui, ó, é onde o Miami Heat joga e tá no Miami Heat Team de Basquete. E tá no trailer aqui, mas ele vai mostrar onde é que é, que ele falou que não é exatamente aí, no trailer. Ah, é mais lá atrás, realmente. É, deu óbvio que eles dão uma mexida, a cidade não é um pra um, né. Legal. Vai ter um museu de arte aqui. Legal. Vamos avançar um pouquinho. Ó, essa é a parte que ele vai mostrar agora, que é onde tem o Ocean View Hotel. É, onde tem, né, todos esses carros e toda essa situação louca aqui. Vamos ver aqui, como é que é no mundo real. Ocean Drive, no nome do lugar. Durante o dia, é melhor de ver. Durante o dia, é melhor de ver. Durante o dia, é melhor de ver. Vertei vários carros super. Ó aí, onde aqui é. Caraca, é igualzinho, irmão. Que irado. É, o nome do lugar, eles são paródias, eles não botam o mesmo nome. Ó, olha aqui, esse lugar, essa placa aqui, escrito Boardwalk, que é um nome diferente que eles deram. O hotel aqui. Que legal, hein. Que legal, hein. Que legal, hein. Muito legal. Muito legal. É, as luzes neon, roxa e tal, que tem também. Caraca, ficou muito bom, bicho. E tem um monte de carros, incluindo um Porsche, parado por aqui. Então, vamos mudar para o dia, para que eu possa explicar por que a rua parece um pouco diferente do que é no jogo. Então, uma coisa para saber, agora que é dia, eu posso mostrar para vocês melhor. O trailer mostra isso à noite, mas com tráfego de dois lados. Como vocês podem ver, isso não é mais o caso. Isso, na verdade, é real, mas foi antes da pandemia. Ah, ele está falando que a rua era... Mão dupla, não é mais, antes da pandemia era, e se tornou mão de via única. Você pode ver algumas das famílias das marcas, quando isso era os lugares de parque, onde você pode parquear o seu carro, e você vê os carros parqueados no trailer. Esse é o old layout. Esse é o hotel, no fundo, você vê com a luz pura. O hotel, né, com o roxo e tal. O hotel, né, com o roxo e tal. O hotel que você vê no fundo dessa foto, em Ocean Drive, no jogo, é chamado Dixon, é o Hotel Dixon. Na verdade, esse é o Hotel Victor. E o Dixon, na verdade, se tornou o Victor. Muitas pessoas provavelmente não conseguem. Ó, ele vai onde teve aquele encontro de lowrider, né. Ó, ele achou o prédio que está nesse take aqui, tá vendo? Esse prédio espelhado. Esse aqui. Mas esse foi construído nos últimos anos. Eu vou zoomar no fundo da padaria, né. E dá pra ver, olha só, cara, que loucura. Eu não sei porquê. Não tem a mesma coisa. Parece que dizia arroz no trailer. Ou algo mais. Mas na verdade, dizia bakery. Eu não sei, mas parece muito familiar. E tem aquele grande bairro no fundo. E também tem esse bairro de parque. E tem esse bairro de parque. E tem um bairro de parque. E tem uma pequena curva. E eu acho que eu posso ver alguma curva naquele que está visível no trailer. Cadê no trailer? Eu só não sei. É... 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 Tá tentando achar, né. O Windward has me stumped. I'm being honest. I mean, I just don't know exactly where that was taken. Like I said, it could... It could have been around when they came to serve and it's no longer there anymore. Not the building, of course. That's... That's a station. I was so surprised to see this part of the trailer. This is the Florida Keys. The Florida Keys, né, né. Specifically, Bahia Honda Bridge. Which is near Bahia Honda State Park. The entire drive through the Keys is very scenic. You got water on the left side. You got water on the right side. It's the only one to drive in real life. So I cannot wait to drive through it in GTA 6. One thing that really stood out to me in this part of the trailer is the bridge on the right. You can notice there are two sections missing from it. This used to be an old railroad bridge in the early 19th century. It was destroyed in the hurricane 1935. And eventually turned into a highway. They literally built the road on top of it. And there's actually a portion where you can walk on to this thing. And I actually did that a couple of months ago. It is very cool. But eventually that highway was abandoned. And then the one on the left was built. And that is the one that is currently in the street today. But it's so cool that it wants to have kept the old railroad bridge on the right. Even showing those missing segments. Okay, go on. You know that part of the trailer where a girl is kind of like on a rooftop or a penthouse. That's a part of it. A Lúcia, não é essa aí. So, without a doubt. That was in Miami Beach. Now, I wasn't sure where exactly. So, thanks to someone on Reddit, They were able to identify where the mayor is. I'm sure, but it does look similar. So, I'm gonna hold the drone up in the air and show you guys what I'm talking about. So, in the background, you can see where I'm pointing it out with an arrow. The portofino tower, which is very iconic in Southwitt. You can kind of see it in the trailer. So, from that perspective, they are following the mirrors of that. Caraca, que loucura. They're getting... Olha esse prédio aqui. Eza... É o meu prédio, bicho. Olha esses três aqui também que tem aqui Maluco Absurdo Olha lá Realmente parece, viu O maluco fez um trabalho Olha a Everglades aí Onde mostrou isso aí Ele vai andar com esse Everglades, é isso aí, né Essa parte natural com esse Barquinho aí Muito foda Ah, cara, isso aumenta a nossa expectativa, né Nossa ansiedade, né, bicho Ele vai nessa parte aqui, né Que é um porto que tem um navio Com um monte de container e tal A gente vai mostrar mais ou menos Onde é Não dá pra escutar nada Até ficou melhor do que eu imaginei o áudio aí, tá Olha só Caraca, que legal Caraca, que maneiro Ah, irmão Demais, hein Demais, tá Demais Só mostrando aí o quão alto nível Que será esse GTA 6 E só aumenta a nossa ansiedade 2025 2025 É isso aí Bom, galera, muito obrigado por me assistir Não esquece de clicar, gostar e se inscrever Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu Bom, galera, muito obrigado Obrigado.